Olá, tudo bem? Gabi Kaze aqui. Hoje eu estou em um dos bares que eu mais gostei de conhecer aqui em Buenos Aires. Então eu não podia deixar de apresentar para você. Ficou curioso? Fica aqui em Palermo, que é um bar maravilhoso. E aí, como é que você está? Espero que você esteja passando um dia maravilhoso, que você esteja fazendo a sua pesquisa para quando você vier em Buenos Aires e para isso eu estou aqui. Então se você não é inscrito no canal, trate de se inscrever nesse canal, porque eu vivo falando sobre coisas aqui de Buenos Aires e hoje eu vou falar de um bar que eu gosto muito. Eu conheci esse bar por indicação de amigas minhas e é um bar de jazz, é um bar que tem uma livraria, tem um pátio, tem uma sala secreta que também acontece em shows ali dentro. A comida é muito boa, a bebida é muito boa e tem uma história muito interessante. Gostou dessa ideia? Se você gostou, já dá um like e me acompanha que eu vou te mostrar tudo o que tem por aqui. O complexo que forma o Borges e o Back Room são justamente a livraria, o bar com o pátio interno, a parte da vereda que fica na calçada e a salinha secreta que é onde acontecem os shows de jazz. Agora o interessante é que você, como visitante, você consegue ir de um lugar para o outro. Por exemplo, algumas pessoas acabam levando o seu drink para a livraria e lá escolhem um livro para comprar, um livro para ler. Eu já tomei café da manhã também na livraria, que é muito legal. Então é um lugar realmente que te oferece em vários ambientes e tem o tal do pátio, que é muito legal, que é o pátio interno. Bom, a história do Back Room é o seguinte, o nome do bar é por causa da sala que fica nos fundos onde acontecem os shows de jazz. Mas a verdadeira história desse bar que me chamou muita atenção foi que na época de 2020, quando a gente teve a grande pandemia mundial, um visitante que veio da Rússia ficou varado aqui na Argentina. Varado quer dizer a pessoa que não consegue voltar para casa, não tinha voos. E ele aí resolveu ficar e acabou conhecendo pessoas e teve a ideia de fazer esse bar. Esse cara é um grande bartender e ele trabalhava exatamente fazendo coquetéis na Europa. Então os coquetéis desse bar, que aqui na Argentina nós chamamos de tragos, são realmente excelentes. Muitos deles com whisky, que é a especialidade do dono do bar. Aqui em Buenos Aires você não pode deixar de visitar pátios internos. Então, isso é como se fosse uma especialidade. Alguns restaurantes têm pátios internos, outros têm terraças. Então depois eu vou fazer um vídeo sobre as terraças. E nesse vídeo eu escolhi oito pátios internos para te mostrar. Agora mesmo eu estou num deles, que é o Tomate. Então é uma curtição. De dia, de tarde, de noite, café da manhã também. E à noite, então, ficar num pátio é sempre muito agradável. E não deixe de conhecer, porque realmente é uma outra curtição. Aqui também tem muitas mesas na varanda, né? Ou mesmo na calçada também você encontra esse tipo de linguagem na gastronomia. Mas os pátios internos são as estrelas do vídeo de hoje. Esse restaurante surpreende. É o Chuí. Chuí é um restaurante natural. É um restaurante vegetariano. De primeiríssima. As comidas são maravilhosas. As massas são de massa madre. E eu adoro tudo desse lugar. As pizzas, os vinhos boutiques, os pratos da estação. É tudo muito gostoso e de muito bom gosto. E o pátio interno, obviamente, é o ponto alto. São várias plantas. É tudo mesclado com a natureza. É um endereço que você tem até dificuldade de encontrar. Porque ele não fica no meio de outros restaurantes. Ali, antigamente, funcionava uma ferreteria. Que em português quer dizer serralheria. O que falar do pátio interno da Casa Cávea? A Casa Cávea é um dos restaurantes mais chiques de Buenos Aires. É um lugar que eu acho muito bonito. O pátio interno é realmente um luxo. E não é por isso que ele deixa de ser acessível. É um restaurante que tem, por exemplo, menu de meio dia. Tem hora para você fazer lanche. E você pode só tomar um trago também. Vale super a pena. Extremamente sofisticado. E eu recomendo pra caramba. Tá aí um pátio interno que me conquistou de uma maneira arrebatadora desde a primeira vez. Esse aí é o pátio interno do Museu Evita. Então, tem o restaurante na parte de dentro. E o que é maravilhoso é realmente o pátio interno. O piso, as mesas, as árvores, as luzes. É um lugar muito aprazível. Já tomei café da manhã. Já fui almoçar. Já fiz lanche. Já jantei. Já fui tomar só uma copa de vinho. É pra todas as ocasiões. Muito bem. Esse aí é o Bar Lucero. Ele fica em Palermo, Hollywood. Tem um pátio interno maravilhoso. Inclusive, gravei esse pátio interno num vídeo que eu fiz sobre o outono. Ele é todo cheio de plantas. É incrível esse pátio interno. E o bar é muito legal. Ainda em termos de restaurante, tem esse restaurante que eu gosto demais, que é o Roldan. E o Roldan, ele é bem grande. Mas o que eu gosto mesmo, adivinha, é o pátio interno. O pátio interno, ele inclusive dá pra uma parte onde ficariam os cavalos durante o dia. Ele fica bem perto do hipódromo de Palermo. Bem perto do campo de polo, enfim. E o pátio interno é cheio de luzes, maravilhoso. E também a comida de lá é excelente. Esse pátio interno fica bem escondido. Ele fica atrás de uma lanchonete que se chama Avocado. Eu gosto muito da unidade que fica na Rua French. O pátio interno é muito legal, colorido, animado. E é realmente uma excelente opção pra você desfrutar uma noite com os amigos. Olha, se você tem perguntas, você pode se programar pra assistir as minhas lives, que vão ao ar toda segunda-feira. Gostaram desses pátios? Existem muitos outros aqui em Buenos Aires. Deixa eu saber nos comentários se você, por acaso, já conhecia esse bar. Porque no momento que eu tô gravando o vídeo, já tem dois anos que o bar inaugurou. E eu mesma que moro aqui, só conheci ele recentemente. Então, será que você já conhecia? Me conta. Me conta que eu leio e vou te responder. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri